Você falou, Rafa, eu tenho um problema do hiperapego aqui com elas, e você já entendeu o que é o hiperapego e o que causou, isso é muito bom, tá? Eu tenho esse problema do hiperapego e o que eu faço? Eu estou fazendo os processos de separar, de deixar elas em algum lugar e eu ir pra outro, tá? Quanto mais você conseguir fazer isso, obviamente, melhor pra você. Vai ter momentos que você não vai conseguir, tá tudo bem? Nada de errado. Só que quanto mais você conseguir, melhor. Então, não digo só, né? A gente fica muito nessa do banheiro, porque o banheiro a gente tende a fechar a porta, né? Até pra quem, eu não sei se você mora sozinho ou não, até pra quem mora sozinho, tipo, você vai no banheiro e fecha a porta. Necessariamente não seria preciso porque você tá morando sozinho, se você for pensar muito bem. Então, esse costume de fechar a porta, ele tem que acontecer não só pro banheiro, pra todos os outros ambientes que você conseguir, principalmente pra você conseguir restringir ela desse acesso constante. Por você morar sozinha, você é a única opção humana, né, de contato social que elas têm, é você. Então, elas vão sempre buscar você. Então, se você conseguir restringir sempre, tipo, ah, eu fui numa cozinha, eu fui na cozinha, consegui fechar a porta, elas ficaram dois minutinhos, eu liberei, isso é bom. Eu fui no quarto, eu fui no banheiro, eu fui na... Sei lá, cara, você mudou de ambiente. Se você conseguir fazer essa reclusão, um minuto já te ajuda. Se você conseguir fazer essa reclusão, eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, eu fui no banheiro.